São Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Muito bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando mais um programa Livre Pensamento com Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia, Paulo. Bom dia, tudo bem com você, Cláudio? Tudo em ordem, passou bem a semana, estudando muito, respondendo muitas questões. Você sabe que hoje em dia as redes sociais é um fato que permite que a gente consiga aproximar pessoas. Então, em virtude desse trabalho que nós estamos fazendo em torno da restauração da Gênese, a gente tem tido contato não só com pessoas aqui do Brasil, como do mundo inteiro. Verdadeiramente o mundo ficou pequeno. Ficou. Ficou pequeno. A gente consegue hoje estar em diálogo com pessoas do mundo inteiro. A única coisa que muda é que muitas vezes a gente está numa conversa, por meio da rede social, e alguém está à noite enquanto nós estamos de manhã e outros estão à tarde. Então, é muito interessante até isso. Na mesma conversa, as pessoas estão em fusos diferentes. Mas isso, eu acho que é o início do mundo novo. Quando a gente consegue ter esse grau de proximidade com as pessoas, significa que os diálogos são mais rápidos. Não existe aquele tempo que antigamente existia da comunicação e deixava as pessoas mais isoladas. Sim. Então, hoje as mudanças... Ainda bem. Elas têm o potencial de se tornarem amplas, à medida em que a gente vai aprendendo a lidar com essa comunicação. Exato. Hoje, no programa, nós vamos falar sobre contra fatos não há argumentos. O próprio codificador falava sobre esta questão. Por quê? Em virtude de várias manifestações que acabaram ocorrendo depois de que esse assunto da adulteração da Gênesis veio à tona, vários palestrantes, pesquisadores espíritas, algumas entidades federativas vieram aí pelas redes sociais divulgar argumentos, suposições, mas sem provas e sem base falando sobre a adulteração. Sendo contra essa notícia de que realmente aconteceu a adulteração. Mas eles foram em cima de suposições e argumentos. Não apresentaram provas, diferentemente do que o Paulo, a Simone e outros pesquisadores vêm levantando semanalmente documentos que comprovam esta adulteração. O Movimento Espírita Internacional já tomou uma posição, diferentemente da grande maioria do movimento espírita brasileiro, que ainda fica levantando a dúvida se isso realmente ocorreu ou não. Então hoje nós vamos apresentar a repercussão do Movimento Espírita Internacional e também vamos apresentar os fatos que comprovam que Allan Kardec imprimiu a quarta edição igual à original em 1869, quando muitos que duvidam da adulteração argumentam que Kardec fez as alterações antes de desencarnar, mas eles não apresentaram provas, ficam só na suposição. E a Simone levantou uma prova dizendo que Kardec, mostrando que Kardec lançou a quarta impressão antes de desencarnar em 1869, o que quebra um conceito que o Lemarri tinha levantado, que o Kardec fez as alterações antes de desencarnar e os documentos mostram que isso é uma grande mentira. Vamos começar pela repercussão do Movimento Espírita Internacional. Paulo, antes disso você pode participar com perguntas pelo WhatsApp 985759580, mande aí as suas dúvidas e perguntas, também pelo 0800 979 5011, a Marta e a Vera aguardam a sua ligação, e a nossa fanpage facebook.com.br tv, Mundo Maior, contra fatos, não argumentos, Paulo Henrique. Aqui então nós temos alguns comunicados que recebemos, só reiterando, na França, a Federação Espírita da França, ela traduziu um capítulo do livro da Simone, e publicou em francês, bastante interessante, para trazer o esclarecimento ao público, e noticiou que o Movimento Espírita francófono e francês, então já estará na próxima semana, colocando nas livrarias a edição original, a edição restaurada. Recebemos também um comunicado aqui da Confederação Espiritista Argentina, que foi a primeira a se pronunciar. Foi a primeira a se pronunciar, mas está havendo, então, um grande interesse da América Latina, então haverá agora um congresso, está acontecendo agora, nos próximos dias vai estar acontecendo, um congresso no Paraguai, onde o legado de Allan Kardec, da Simone Privato, e a gênese já restaurada em espanhol vai estar sendo apresentada, também em maio, no Panamá, ou seja, a América Latina se movimentando, e a notícia que a gente recebe hoje, então, acompanha aí você que está interessado na questão da gênese, veja, acabou de ser anunciado, pela Federação Espírita Colombiana, a publicação da gênese restaurada. Então, também na Colômbia, já está se abandonando a gênese adulterada, e em todos esses lugares estão havendo congressos para se discutir essa questão. E também recebemos aqui, o Uruguai também já anunciou que vai editar a gênese restaurada. Então, todos esses países que nós estamos falando, eles já estão no país adotando o livro novo, que, na verdade, é a primeira edição de Allan Kardec, que é abolindo a adulterada. Então, isso está acontecendo, nós vamos trazendo aqui, mas isso é um castelo de cartas, um país após o outro anunciando. Que alguns que vão pela suposição ou argumento contra a adulteração, dizendo que não há provas, eles pensam que é só no Brasil que se conhece essa questão. Não, o mundo espírita vem se mobilizando para essa questão. E tem as três línguas fundamentais, que é o espanhol, o inglês e o francês. Sendo que o espanhol, a gente tem particularidades em cada país. Então, existem edições próprias em cada país. Então, só retomando, a Colômbia já anunciou a edição que vai restaurar para a primeira edição. O Uruguai também já anunciou. E a gente recebeu também manifestações de Peru e Bolívia, as federações apoiando a causa. Então, eles já vão, ou seja, já entraram no processo de estudar a questão e verificar a tradução para poder refazer. Então, nós estamos tendo uma adesão muito grande aqui nessa região. Então, na França também. E recebemos também um comunicado dos Estados Unidos. Legal. De que recebemos, inclusive, que já agradecemos aqui, o Antônio Leite me mandou, depois eu mostro em outro programa, a edição em inglês que foi feita da primeira edição. Ela é muito interessante, o trabalho feito por um tradutor, ou o escritor, essa edição vai estar sendo revista para que possa ser publicada também sem alteração alguma. Em terras americanas. Em inglês. Então, já estamos aqui, praticamente o mundo inteiro está fechada a questão. Toda a América Latina, a obra em inglês, a obra em francês. Então, falta agora só um país ou outro e o Brasil se manifestar. Recebemos também... Nós somos aqui um calhamaço aqui da Confederação Espírita Argentina, mostrando aqui as adulterações e o que foi suprimido. São dois grandes relatórios, muito detalhados. Nós estaremos, proximamente, lançando isso em português para quem queira estudar. Fique atento aí que nós vamos estar lançando isso em português. Aqui são mais de 20 páginas com os parágrafos que foram suprimidos da 5ª edição. Para você que está vendo na TV, dá uma olhada. A quantidade de texto que foi... Esse texto aqui são os textos que foram suprimidos. Então, são 22 páginas de textos suprimidos. Alguém que pensa aí que é pouca coisa? Não é pouca coisa, não. Tudo isso aqui foi tirado. Kardec escreveu e deliberadamente foi retirado o texto. É muita coisa. Tem gente falando aí que foi uma palavrinha ou outra, mas o trabalho que a Confederação Espírita Argentina vem fazendo. Segundo relatório é textos que Kardec nunca tinha colocado na Gênese e foram acrescentados. Esse aqui são 33 páginas de textos. E ainda há uma terceira questão que são modificados. Então, alterada a ordem, um parágrafo... O sentido do texto. Então, são três grandes adulterações que foram feitas no livro. Trechos suprimidos, trechos acrescentados, alguns trechos nem Kardec havia escrito em lugar nenhum. Sim. E o terceiro, a modificação da ordem que tira o sentido. Você não consegue entender os trechos. Então, para quem imaginava que era pouca coisa, nós estamos... E, proximamente, nós vamos ter em português. Isso todo mundo vai ter acesso para estudar isso com detalhes. E isso mostra que foi proposital a adulteração? Há uma intenção por trás. Há uma intenção por trás. Mas a gente tem que fazer o seguinte. A segunda fase é entender o porquê. Comparar as edições, entender o porquê. A primeira fase não envolve nada doutrinário. Porque tem gente perguntando, mas qual o teor da mudança? Gente, se tivesse mudado uma linha, já teria que restituir, porque você não pode alterar nada do que o autor fez. Ainda mais uma alteração gigantesca. Aliás, eu recebi inbox no Facebook. Eu recebi de ameaças e reclamações falando que nós estamos destruindo o movimento espírita. No Rio de Janeiro falaram que a gente está sob o império das trevas. Essa é uma minoria muito pequena. Porque é interessante a gente saber disso. Uma quantidade enorme de pessoas interessadas, dedicadas. E é interessante também a gente conhecer o clima. Eu recebi um e-mail também do exterior, da França, com pessoas preocupadas com a seguinte questão. Olha, nós todos temos um grande apreço no mundo inteiro pela Simone Privato. Uma pesquisadora seríssima. que a gente conhece pouco ela aqui no Brasil, porque ela roda a América Latina voluntariamente. A Simone Privato tem uma família para cuidar. Ela é diplomata, o marido também. Então, ela precisa dividir muito bem o seu tempo. Mas há 20 anos ela roda a América Latina divulgando o espiritismo. Então, ela é muito conhecida. E também em países de língua inglesa, que ela chegou a também passar por eles. Então, ela é muito conhecida no mundo inteiro. E é uma brasileira. Então, é uma brasileira que é muito prezada no mundo inteiro. Então, eu recebi um e-mail preocupado, de uma pessoa muito dedicada lá na França. E ele disse o seguinte. Poxa, os brasileiros não gostam dela, enquanto que o mundo inteiro gosta? E eu respondi para ele. Falei, não, isso não é verdade. Ela é uma ou outra pessoa, uma minoria. E os brasileiros apreciam muito. Inclusive, vão apreciar ela mais assim que a conhecerem pessoalmente. Porque anote aí na agenda. Dia 4 de março, ela estará na sede da Uzi em São Paulo. É claro que são poucas pessoas. Já esgotou. Já esgotou. Mas vai ser gravado e possivelmente seja transmitido ao vivo. Então, fique atento aí no dia 4 para poder assistir ao vivo. Ele estarei lá. E a outra coisa importante, nós faremos reportagens, a TV fará reportagens e terá aqui. Terá mais aqui. Vai passar aqui na TV. Então, vá acompanhando a programação. E dia 4, então, é lançado o livro dela em português. Então, em qualquer lugar do Brasil, você pode pedir que eles vão entregar pelo correio. Quem vai lançar é a Uzi, a União das Sociedades Espíritas. Esse movimento não é pequeno. Tem muita gente envolvida. Tem muitos pesquisadores que já, antes mesmo de a gente estar anunciando aqui, já tinham feito pesquisas e denúncias. Não é uma... O fato de que da possibilidade da Gênesis ter sido adulterada não é uma novidade. Então, nós temos vários pesquisadores que escreveram artigos, fizeram palestras, comentaram essa questão da adulteração, vários. E a gente não está aqui, claro, dizendo que nós estamos trazendo uma novidade. A novidade que estamos trazendo é que todos esses pesquisadores que começaram lá com Henry Sos, Gabriel Delany, Leão Deni, uma série de brasileiros e de estrangeiros pesquisando, não vou aqui citar o nome, que teria que citar vários. Todos esses estão, as suas desconfianças se transformaram em fato. Então, por exemplo, há alguns anos atrás, o Sérgio Aleixo fez uns vídeos falando sobre adulteração, mas ele trabalhava com hipóteses, como todos os outros. O próprio Embaçaí fez um grande movimento, mas também só trabalhando com hipóteses. O Delany também. Então, o que acontece agora? O que mudou agora com o livro da Simone Privato, O Legado de Allan Kardec? O que muda com esse livro? O que muda com esse livro é que ela trouxe fatos novos. Então, agora a gente não está mais lidando com argumentos. É isso que mudou. Não tem argumentos a favor e argumentos contra. Como diz Kardec, e diz também a sabedoria popular, contra fatos não há argumentos. Então, você não pode combater fato com argumentos. Já não é mais uma possibilidade. Não. É uma comprovação. Existe uma comprovação de que não foi Kardec que fez em vida. E é isso que a gente vai falar agora. Nós temos aí uma manifestação interessante. Isso é a Mônica de Oliveira Guadalupe, que é do Centro de Estúdios Espírita de Quito. Ela mandou uma carta aqui para o Paulo. Sou brasileira, vivo há muitos anos em Quito, no Equador. E para mim é mais fácil escrever em espanhol. Há dois anos tem um centro aberto, que está em tramitação de legalização, que é o Centro de Estudos Espíritas de Quito. Ela é amiga da Simone Privato, e confia na sinceridade, no trabalho sério e responsável que ela tem, Simone, em relação à doutrina espírita. E ela fala que o livro, o legado de Allan Kardec, é o legado de Kardec, é uma obra que veio reivindicar um chamado a todos os espíritas a respeito dessa questão da adulteração da obra de Allan Kardec que ocorreu ali no final do século XIX. E ela diz que é muito triste por tudo que está passando, essa questão da adulteração, revisando e lendo lá com o grupo o livro A Gênese e comprovando, fazendo essa comparação entre a quinta edição e a edição lançada por Kardec, comprovando que realmente houve não só adulteração, mas também a retirada de alguns textos e palavras de Kardec e outras palavras sendo acrescidas que não foram feitas por Allan Kardec. E aí ela encerra aqui com cordiais saudações, e que continuemos aí na batalha de mostrar as provas da adulteração, e encerra com a hashtag que foi criada pelo Paulo Henrique de Figueiredo, ela encerra em espanhol, em Laduda Miquedo com Kardec. Na dúvida, fico com Kardec. Fico ou ficamos com Kardec, né? A Mônica de Oliveira Guardalupe, um abraço para ela e o pessoal do Movimento Espírita do Equador. É, inclusive nós recebemos muitas outras cartas, é que aqui a gente ficaria um tempo longo citando todas elas, então nominalmente já falamos dos países que estão envolvidos. Então recebemos aqui, para você que está acompanhando, então que fatos são esses? Vamos esclarecer os fatos. A gente tem dois minutos. Só se aceitaria uma alteração do texto de Kardec se ele tivesse feito isso em vida. Então era isso que se imaginava na França e é o que se imaginou durante os 150 anos passados. A explicação que foi dada foi a seguinte. Nunca a sociedade anônima, que é quem era responsável, imaginou, alegou que isso tivesse ocorrido depois. Isso é muito importante todo mundo saber. A ideia foi que Kardec havia modificado o conteúdo e publicado o conteúdo modificado em 68, a partir da quarta edição. Essa é a explicação que fez com que essa edição adulterada permanecesse sendo traduzida durante todos esses anos. Todo mundo acreditou nisso. Por que todo mundo acreditou? Por que todo mundo aceitou? Algumas pessoas duvidam. Ah, mas tal pessoa, a esposa de Kardec, alguém teria feito algo contra. Não, ninguém teria feito nada. Porque sempre se imaginou que Kardec havia feito em vida. Ah, mas não teve a denúncia do Henrique Souza? Teve, porque ele estudou a mudança e falou doutrinariamente, Kardec não teria feito, mas é só suspeita. O único fato que se tinha era a declaração objetiva de que Kardec havia feito a modificação na quarta edição e publicada em vida em 68. Então, se Kardec publicou em vida, quem vai ficar discutindo? Se foi ele ou não que fez. Não, pode até achar que não é válida, que é isso, que é aquilo. Mas teria sido ele que publicou. Então, a informação e o fato que nós recebemos novo com esse livro, e agora nós vamos oferecer também uma informação nova, documento novo a respeito do assunto, é a seguinte, a quarta edição, presta atenção, a quarta edição é igual às anteriores. É só uma reimpressão. É só uma reimpressão. Então, a quarta edição, que achava-se que já teria sido alterada por Kardec, essa aqui é a capa, sim. Já temos um exemplar disponível, digitalizado na internet. Então, a quarta edição, ela é igual à primeira, segunda e terceira. Ou seja, em vida, Kardec fez só uma edição. As outras três foram reimpressões. É que aí acabaram os livros, ele teve que reimprimir. Isso. Então, a quarta edição também é equivalente à primeira. E o que a gente traz aqui, então, de primeira mão, que foi alertado para a gente pelo Charles Kempf. Charles Kempf é um francês, ele é da União Espírita Francesa e Francófona. Ele também trabalha na Revue Espirit, que é a continuação da revista de Allan Kardec. E ele também cuida da Coordenadoria Europa do Conselho Espírita Internacional. É uma pessoa bastante conceituada, muito estudioso, tem todos os textos e documentos lá. E ele pediu para que a gente fizesse a seguinte declaração. Olha, no livro da Simone Privato, ela vai trazer um fortíssimo argumento. que a empresa que publicava para Kardec, que vem até na capa da edição, eles fizeram um pedido oficial registrado em documento de produção de 2 mil exemplares, equivalentes à primeira edição. Olha a data. feita em fevereiro de 1869. Então, aí você que está nos ouvindo. A quarta edição, feita por Kardec, com ele em vida, que é igual à primeira, a quarta edição, que é igual à primeira, ela foi, a autorização para a sua publicação, está registrada em documento no dia, em fevereiro de 1869. É um documento. É, a editora pedindo, registrando a publicação de 2 mil exemplares. E por que essa data é importante? Você responde depois do intervalo, fiquem pensando aí por que que essa data é importante. O pessoal que estava na suposição e no argumento, agora eu quero responder aí com esse documento. Vamos que vamos. Até já. Como desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações, 0 operadora 11, 4964-4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafros.com Você que utiliza sistema Android ou IOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tenha acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com barra Clube Amigos e divida conosco suas experiências. De volta aqui com o livre pensamento desta segunda-feira, mostrando os fatos que comprovam a adulteração da obra A Gênese, desde lá do final do século XIX, só recentemente que a Simone publicou o livro e mostra aí à tona toda esta questão da adulteração do livro A Gênese, colocando até palavras que o Kardec jamais colocou, né, registrou aí em toda a codificação. Você pode ir participando pelo WhatsApp 985759580, também pelo 0800 979 5011 e pelo facebook.com barra tv mundo maior. Antes de falar de quem está participando pela fanpage aqui da TV Mundo Maior, Paulo, lembrar do Clube Amigos da Boa Nova, a forma que você tem de auxiliar a Fundação Espírita André Luiz nesta etapa de expansão e divulgação da doutrina espírita codificada por Alan Kardec. Ligue no 0800 1218 38 0800 1218 38 e venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Inclusive, se filiando hoje, você já pode comprar aí com desconto o seu convite para participar do 16º Encontro Amigos da Boa Nova no dia 21 de abril aqui na cidade de Guarulhos. Clube Amigos da Boa Nova 0800 1218 38 Tem uma participação bacana aqui da Anaílde Simões, Paulo. Ela diz o seguinte, um abraço para todos envolvidos nesse estudo. Ela é de João Pessoa na Paraíba e ela frequenta a Casa Espírita Bom Samaritano que tem como presidente o professor Severino Celestino que é comunicador aqui da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova e o Severino Celestino fez uma palestra alertando sobre esta adulteração da obra Gênese. É um nome de peso importante que também está estudando essa questão. Ele é um especialista dessa área e ele vem estudando mas desde a época de Jesus a questão de textos originais então realmente é um nome interessante nessa pesquisa que é ampla envolve pesquisadores do Brasil e do mundo. Em verdade estamos fazendo um trabalho de esclarecimento porque os fatos estão estabelecidos os fatos estão estabelecidos não há dúvida não há dúvida o Antônio Leite ele diz o seguinte Jaime Eric Sotomayor do Equador mostra todas as adulterações inclusive com vídeos bacana saber dessa questão aí o movimento espírita do Equador também se mobilizando vamos continuar com o Charles Kemp que foi a pergunta antes do intervalo exatamente então veja só alertando não há polêmica porque contra fatos não há argumentos então nós temos a gente tem ouvido o que acaba gerando até um problema de virar um nevoeiro assim sabe as pessoas ficam puxa mas então mas há dúvidas não há dúvidas aqui no Brasil por falta de informação precisa está um ou outro comunicador faz faz produz informações contrárias o que não ocorre em lugar nenhum do mundo o resto do planeta todos os outros países envolvidos com o espiritismo já sabem não há dúvida não há o que discutir é um fato inclusive não há um culpado não tenha a editora que é culpada a federação quer culpar não existe culpados porque o que se identificou é que esse fato ocorreu em 1872 de lá pra cá por mais que tenha havido polêmica e confusão era porque como não havia ainda um fato determinado uma prova uma prova ficava-se sempre argumentando eu acho que é correto eu acho que não é eu acho que é adulterada então a gente não pode esse clima não se mantém mais não se sustenta então algumas pessoas aqui no Brasil estão retomando a polêmica o que não faz sentido então alguém diz assim ah mas os argumentos foram rebatidos claro no passado rebatia-se argumentos só que agora não são mais argumentos são fatos então se você tiver um fato determinado você só consegue rebater esse fato com outro fato e não com argumentos você não pode frente a fatos opor argumentos contra fatos não há argumentos sim que quem levanta a questão que foi o próprio Kardec que alterou tem que apresentar a prova teria que ter mas que elas não existem o que existe é uma avassaladora quantidade de provas de que não foi Kardec uma das mais importantes que nós não havíamos comentado em nossos programas então eu vou repetir aqui foram impressos dois mil exemplares e isso está registrado num documento no livro da Simone Simone página 80 então no livro da Simone Privato na versão em espanhol para quem tem na página 80 figura 7 depois nós vamos ter isso na edição em português com certeza então essa figura 7 ela tem imagem do registro de declaração número 979 de 4 de fevereiro de 1869 a gráfica Rougie Frege do NON e Frege manifesta ante ao Ministério do Interior da França é bom saber isso esse registro aqui é um registro oficial porque a editora tinha que declarar para o governo então veja aqui ele declara ao Ministério do Interior da França a intenção de imprimir dois mil exemplares a mais da Gênese e aqui temos o número do documento F-182-126 página 209 eu não sei se vai dar para vocês verem daí dá para ver só o documento deixa eu ver aqui dá para ver não vai dar muito bem mas não dá para ver dá para ver que tem um documento aí esse documento desenhadinho aí cada linha é um livro registrado lá no Ministério então um dessas linhas tem escrito aqui a Gênese segundo o Espiritismo de Allan Kardec um pedido de dois mil exemplares isso tinha que se registrar qual que é a data isso significa o que? 4 de fevereiro de 1869 então o que significa essa data? significa que Kardec mandou imprimir em fevereiro e ele jamais poderia imaginar que ele desencarnaria em março então qual atividade Kardec estava envolvido com relação a Gênese próximo do seu desencarno em março? da reimpressão reimpressão em fevereiro é isso cai por terra o que alegaram dizendo que o próprio Kardec a quarta era já alterada por ele então essa edição aqui que nós estamos mostrando né pra vocês que é a quarta edição essa edição aqui a gente já sabe que o registro da reimpressão ocorreu em 4 de fevereiro de 69 então e ela é igualzinha a primeira, a segunda, a terceira matou a ideia nunca Kardec produziu algo diferente do que a primeira edição nunca aí ah mas a segunda, a terceira a quarta a segunda, a terceira e a quarta são idênticas a primeira a primeira e hoje nós temos documentação suficiente pra demonstrar que a última edição foi de fevereiro de 69 um mês antes dele desencarnar ou seja ele nunca mexeu no texto a alegação também era a seguinte como não havia nenhum manuscrito a hipótese publicada na revista espírita eu tenho aqui documento tá aqui ó Le Marie Delian explicando a revista espírita de 1885 15 de março número 6 ano 28 página 169 1771 tá aqui ó Paris 1 de março a carta do Delian e aí ele vai dizer assim olha Kardec autorizou autorizou já a publicação nova que seria a quarta entendeu então ele tá dizendo aqui ó Kardec as modificações foram introduzidas nessa nova edição que seria a quarta então essa explicação tá registrada é a explicação oficial e todo mundo aceitou aceitou-se isso ele mudou nos clichês agora veja o interessante se Kardec tivesse alterado os clichês veja nunca se falou que ele fez um manuscrito novo sempre se disse o seguinte ele alterou nos clichês foi direto ele teria que ter alterado os clichês da terceira porque como ele morreu em março de 69 e já tinha feito a terceira edição foi impressa em 68 e ele anunciou isso no final do ano então veja nós estamos no final de ano Kardec está fazendo a revista espírita publicou a terceira edição e anunciou publicamos a terceira edição igual a primeira ele falou isso aí ele está chegando ali o final do ano e ele o Deleon e o Le Marri disseram e ele começou a mexer nos tipos na matriz da terceira para lançar uma quarta modificada então essa é a alegação Kardec nunca deixou manuscrito que seria a única prova aceitável aí ele alterou direto nos clichês então se ele mexeu nos clichês da terceira como deveria ser a quarta igual a alterada alterada se ele mexeu teria que ser igual a alterada então não haveria hipótese de fazer mais uma e qual é o fato então como a quarta edição que nós temos a capa dela aqui e o conteúdo a gente sabe que já comparamos é igual a primeira isso aqui a gente também tem o documento que a Simone encontrou que isso foi feito pedido foram dois mil exemplares essa quarta e esses dois mil exemplares foi em fevereiro de 69 então Kardec não tinha mexido em nada de matriz senão ele não teria conseguido imprimir a quarta o que mostra que tanto o Le Maris quanto o Delian é mentira eles usaram uma informação falsa usaram uma informação falsa para justificar o fato e aí depois dessa quarta sobra qual? a quinta então Kardec não poderia ter feito em vida porque os clichês ele não teria como ter mexido porque em fevereiro foi impresso uma edição nova e se foi impresso em fevereiro a nova e ele desencarnou em março não teria tido tempo não teria tido tempo agora se vamos imaginar a alteração foi feita em qual? foi feita na quinta que nós também temos o conteúdo e sabemos que realmente é alterada quando foi feita a quinta? voltamos para os registros e os documentos a quinta foi feita em 1872 então nós sabemos isso hoje por quê? porque a quinta edição não tem o ano na capa então nós temos o exemplar aqui a cópia da quinta edição então veja agora estávamos falando da quarta que é igual a primeira aqui está a quinta quinta edição que ano? ninguém sabia e se a esposa de Kardec o Delany o Gabriel bom gente mas essa quinta ela é uma edição mais moderna a gente vê aqui e como é que Kardec pode ter alterado? não eles diziam Kardec alterou na quarta em 68 é isso que se explicava então a esposa de Kardec o Delany tiveram que aceitar essa explicação porque eles não tinham documentação nenhuma que dissessem contrário então por mais que eles rejeitassem o conteúdo era argumento contra argumento sim, não tinha a prova o único fato anunciado era que Kardec tinha mudado na quarta e até hoje tinha sido isso então agora a gente descobriu que ele ter alterado a quarta não era fato era falsa informação e qual é o fato novo hoje reconhecido documentado é que Kardec só patrocinou até a quarta e todas elas são iguais e que a adulteração todos os documentos de registro são de 1872 e tem gente falando aí que é um documento só não, são quatro então nós temos o registro da biblioteca um nós temos o depósito na biblioteca dois nós temos o pedido de autorização para o Ministério do Governo para fazer a edição três e nós temos o registro de conteúdo novo quatro então são quatro documentos encontrados em livros diferentes não só na biblioteca nacional que era o único lugar que havia sido pesquisado até agora mas o registro nacional de documentos nos livros oficiais provas então irrefutáveis sim não tem como dúvida a edição alterada foi feita em 1872 e jamais Kardec deixou nem manuscrito e nem fez alteração nos tipos porque agora a gente também sabe que a quarta foi feita em fevereiro de 69 então está absolutamente inegavelmente provado de que não foi Kardec que fez a alteração sim então agora sim a outra pergunta quem fez ninguém sabe sabe por quê porque quem fez fez isso de uma forma ilícita então você não tem ninguém vai deixar assim fui eu que fiz assim num papel ninguém vai fazer isso então se estava sendo negado o que foi feito é óbvio que não tem nenhuma prova de quem fez mas importa saber quem fez não importa é saber que Kardec não fez mas há indícios de quem fez não a gente pode imaginar que o responsável por essa adulteração foi o Lemarri porque se foi ele ou foi qualquer pessoa que seja fez e ele foi conivente porque permitiu então inclusive porque a gente sabe que as informações as alegações eram falsas de que teria mudado na quarta então veja só se e também não importa mais não importa quem fez e nem importa discutir se o conteúdo é válido se não é válido nada o que importa é algo que a gente agora vai comentar que é o seguinte só importa algo que às vezes as pessoas não estão bem informadas qualquer autor de livro ele tem dois direitos ele tem um direito comercial sobre o que ele produziu e ele tem o que se chama direito moral e aí se pergunta assim mas o direito moral não começou com a convenção de Berna em 1886? não o direito moral na França começou em mil claramente em 1845 com uma jurisprudência criada a partir do Abade Lacordaire que a gente conhece porque ele aparece na codificação então em 1845 o Lacordaire teve um livro dele chamado Conferências do Abade Lacordaire o Abade Lacordaire pegou esse livro e viu que o editor tinha alterado trechos olha só teve uma anotação das conferências do Lacordaire e aí o editor pegou essas conferências editou e publicou no livro o Lacordaire foi lá e pegou o livro e quando ele foi olhar ele falou peraí mas tem algumas frases que eu não criei tem passagens que estão adoturadas muito parecido com o que aconteceu com o Kardec só que o Lacordaire estava em vida e aí o que o Lacordaire fez? ele foi na justiça e olha só é conhecido como o caso Lacordaire muito famoso na França certamente Kardec sabia todo mundo Leandrini todo mundo sabia em decisão de primeira instância confirmada depois pelo tribunal de Lyon concluiu-se que do ponto de vista de personalidade moral o autor tinha o direito de revisar e corrigir sua obra controlando a fidelidade de sua reprodução e deliberando sobre o momento e o modo de publicação então isso é jurisprudência francesa a partir de 1845 um caso que explodiu na França todo mundo acompanhou e ali surge esse conceito do direito moral o que é o direito moral do autor? na convenção de Berna o que ficou esclarecido que foi depois em 86 formalizaram isso para expandir para o mundo inteiro então o artigo 11 o autor da obra literária ou artística goza de direito exclusivo de autorizar as adaptações arranjos de outras transformações às suas obras e o artigo 11 os mesmos direitos concedidos aos autores de obras literárias relacionados à obra original também respeitam a tradução de suas obras quer dizer o direito moral vale isso bem antes de publicar a adulteração ele já sabia que era uma infração contra a lei francesa claro por isso que ninguém aceitaria se isso não tivesse feito em vida então toda a explicação que se dava a Kardec fez em vida na quarta edição então é bom a gente saber hoje os fatos claros porque nem a esposa de Kardec nem Leandrini nem Delany ninguém aceitaria se não fosse Kardec fazendo em vida então eles diziam que foi e o que aconteceu hoje é que está provado que não então todo o trabalho que os espíritas vem feito justificando olha o conteúdo falterado isso tudo não importa são só argumentos o que importa são fatos novos que jamais vão ser rebatidos porque não há nenhuma prova que diga o contrário só queria anunciar aqui rapidamente tem dois minutos rapidamente pesquise aí nós tivemos um importante artigo muito interessante bem elaborado que é característica dessa revista RI é a revista internacional do espiritismo uma revista das mais tradicionais do movimento espírita e ele publicou aqui três páginas de um trabalho muito bem feito pelo Antônio César Perri de Carvalho que foi presidente da FEB é ele foi presidente da FEB foi presidente da UZE e membro da comissão executiva do Conselho Espírita Internacional uma pessoa bastante bem informada fez um trabalho bem claro que depois vocês vão ler na revista internacional do espiritismo inclusive você pode pegar pela internet e ele vai dando todos os argumentos fala do livro do É o Legado de Allan Kardec e fala que há indícios que despertam suspeitas sobre as alterações promovidas inclusive ele imagina por Le Marais em itens e aí ele vai terminar no final dizendo dessa maneira são pertinentes os recentes questionamentos surgidos nas recentes reuniões super citadas que é essa reunião que ele está se referindo é o presidente da Confederação da Argentina explicando a presidente das federações do mundo inteiro que a doutoração foi feita e que eles estavam fazendo a restauração e o efeito que está surgindo isso é que o mundo inteiro já está restaurando eu acredito que até o fim do ano todas as obras do mundo estão e a gente tem que fazer com que isso ocorra no Brasil a iniciativa já foi da FEAL que já vai lançar a restaurada e todas as outras terão que acompanhar porque é uma questão legal porque na convenção de Berna a gente vai saber que o direito moral do autor é perpétuo permanece após a morte do autor até mesmo quando entrou em domínio público é um direito intransferível ou seja depois que ele morreu ninguém mais pode autorizar a alteração então nem a esposa jamais poderia ter feito porque os herdeiros não podem autorizar a alteração a não ser que tenha sido pelo autor e por fim é imprescritível ou seja nunca mais prescreve nunca se poderá fazer uma edição que tenha alteração jamais mas podem passar 500 anos ou mil então já estouramos o tempo aqui fiquemos com Kardec não adianta se o fulano falou se a entidade X falou o negócio é a gente ficar e contra fatos não há argumentos não há argumentos agora o pessoal que é contra vem mostrar documento é mais do que isso nós temos que nos unir não tem ninguém contra só tem alguém mais esclarecido ou menos esclarecido não há culpados e todos somos vítimas então isso já falamos na nossa primeira manifestação todos somos vítimas vamos esclarecer se no movimento espírita a gente está acostumado a lutar pelas ideias sabe existem lados nesse caso não tem lados porque nós estamos lidando com fatos então não adianta argumentar contra os fatos os fatos a gente tem que esclarecê-los então vamos olhar os detalhes vai ter o livro agora lançado dia 4 de março e a presença da Simone Privato aqui então é um momento de esclarecimento do movimento espírita como o Brasil é muito grande e o movimento espírita também é grande ele é mais complexo de esclarecer todos mas isso vai acontecer porque nós temos que restaurar a memória de Kardec nós estamos lidando com algo complexo Allan Kardec a memória dele vamos embora semana que vem a gente está de volta vamos que vamos um grande abraço livre pensamento apresentação Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo o que nos dizemos é um momento e a gente está é esse Obrigado.